Simplifica a expressão algébrica da função racional dada e indica o respectivo domínio. Ok, temos uma função racional dada por esta expressão algébrica e para ver se a conseguimos simplificar, temos de ver se conseguimos fatorizar o numerador e o denominador. E isso também nos vai ajudar a determinar o domínio desta função. Determinar o domínio, no fundo, é perceber quais são os valores que x pode assumir que resultam num valor definido para a função. Vamos então fatorizar o numerador e o denominador. E começando pelo numerador, temos a expressão 2x² mais 13x mais 20. Para fatorizar este polinômio, podemos encontrar os seus zeros recorrendo à fórmula resolvente para equações de segundo grau ou, como temos um coeficiente diferente de 1 para o termo de segundo grau, podemos também procurar encontrar uma fatorização por agrupamento. Vamos usar esta segunda estratégia. Para fazer uma fatorização por agrupamento, precisamos de encontrar dois números A e B, cujo produto seja igual a 2 vezes 20, portanto, igual a 40. E a soma desses mesmos dois números tem de ser igual a 13. Igual a 13. E os números que me lembro assim, de repente, são o 5 e o 8. 5 vezes 8 é 40 e 5 mais 8 é 13. Assim, podemos separar este 13x que aqui temos e reescrevê-lo como um 5x mais um 8x. Ou seja, vamos reescrever esta expressão como 2x². E vamos separar este 13x em 5x mais 8x. E vou escrever primeiro o 8x. 8x mais 5x. E escrevi o 8x primeiro, porque 2 e 8 têm o 2 como fator comum. E vamos poder colocar em evidência 2x nestes dois primeiros termos. E juntando o 5x com o 20, também vão ter fatores em comum. Por isso, parece-me que assim a nossa fatorização fica bem encaminhada. No final, temos ainda o mais 20. E agora, podemos agrupar os termos 2 a 2. É esse o objetivo da fatorização por agrupamento. Estes dois primeiros termos que aqui temos, já referimos que têm em comum o 2x. Por isso, vamos pôr 2x em evidência. E isto vai multiplicar por quanto? 2x² a dividir por 2x fica apenas x. E 8x a dividir por 2x vai ficar mais 4. E agora, considerando este segundo grupo, podemos colocar 5 em evidência. E vamos ter 5 a multiplicar por x mais 4. 5 vezes x é 5x, mais 5 vezes 4, que são 20. E agora, temos um x mais 4 como fator comum em estas duas parcelas. E se o colocarmos em evidência, ficamos com x mais 4 a multiplicar por... A multiplicar por este 2x, 2x, a multiplicar por 2x, mais 5, mais 5. E agora, já temos uma versão fatorizada do numerador. E vamos usar a mesma estratégia de fatorização com o denominador. Temos agora o polinómio 2x² mais 17x mais 30. E queremos novamente encontrar um a e um b em que a vezes b seja igual a 2 vezes 30, igual a 60. E a mais b seja igual a 17, igual a 17. E 12 e 5 funcionam. 12 vezes 5 são 60 e 12 mais 5 são 17. Vamos então ficar com 2x² mais... Vamos separar este 17x em 12x mais 5x. 12x mais 5x corresponde aos 17x que aqui temos. E temos ainda mais 30. Mais 30. Depois, neste primeiro grupo, temos um 2x como fator comum. Vamos colocar em evidência 2x que multiplica por x mais 6. 2 vezes x são 2x² e 2x vezes 6 são 12x. E neste segundo grupo, podemos pôr em evidência 5 mais 5, o que irá multiplicar por x mais 6. 5 vezes x são 5x e 5 vezes 6 são 30. Agora, podemos pôr em evidência o binómio x mais 6. Vamos ter x mais 6, o que vai multiplicar por este 2x, 2x, e multiplicar ainda por este 5, mais 5. Ok. Agora que conseguimos fatorizar o numerador e o denominador, vamos reescrever esta expressão recorrendo a essas expressões fatorizadas. Então, vamos ficar com x mais 4 vezes 2x mais 5 no numerador. E no denominador, vamos ter x mais 6 vezes 2x mais 5. Agora, quase de certeza que já repararam que ficámos com 2x mais 5, tanto no numerador como no denominador, e vamos poder anulá-los. Mas, antes de o fazermos, vamos pensar na segunda parte do que nos é pedido. Temos de indicar o domínio desta função. Quais são os valores pelos quais podemos substituir x e obter um valor definido para a função dada? Ou melhor, quais são os valores de x que tornam esta expressão racional indefinida? Vão ser os valores que tornam o denominador igual a zero. E que valores é que tornam o denominador igual a zero? Bem, no denominador temos um produto que será zero quando algum dos seus fatores for zero. Ou seja, se x mais 6 for zero, ou se 2x mais 5 for zero. E isto acontece se x for igual a menos 6, ou se 2x for igual a menos 5. Portanto, o denominador será zero se x for igual a menos 6, ou x for igual a menos 5 meios. Assim, o domínio de f incluirá todos os números reais, exceto menos 6 e menos 5 meios. Temos de excluir estes dois valores porque qualquer um deles tornaria o denominador desta expressão igual a zero e a função ficaria com um valor indefinido. Então, já temos o domínio da função, vamos terminar a simplificação da expressão. Já afirmámos que x não pode ser menos 6 nem menos 5 meios. Se x não pode ser menos 5 meios, então 2x mais 5 não pode ser zero e, portanto, podemos dividir o numerador e o denominador por 2x mais 5 sem ter o problema de dividir algo por zero. Assim, podemos eliminar estes fatores comuns e ficamos apenas com x mais 4 sobre x mais 6. E está feito!